Oxalá Oxalá é um dos mais importantes orixás da religião yorubá, sendo considerado o criador do mundo e o pai de todos os outros orixás. Sua história é muito rica e repleta de simbolismos, que representam a sua importância na cultura africana. A seguir, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Oxalá, suas características e sua importância na religião yorubá. De acordo com a mitologia yorubá, Oxalá foi criado por Olorum, o Deus Supremo. Ele foi responsável por moldar a primeira forma humana, utilizando argila para dar vida ao ser humano. Por isso, Oxalá é conhecido como o criador do mundo e o pai de todos os orixás. Além disso, Oxalá é considerado o orixá da paz, da harmonia e da tranquilidade. Ele é conhecido por trazer equilíbrio e ordem ao mundo, e é reverenciado em diversas cerimônias religiosas na África e no Brasil. E aí? A criação da humanidade por meio da argila, te lembra algum outro mito da criação? Deixe aí nos comentários! Características Oxalá é geralmente representado como um homem idoso, vestido com uma túnica branca e carregando um cajado ou um leque. Ele também é associado à cor branca, que representa a paz e a pureza. Além disso, Oxalá é frequentemente retratado como um orixá tranquilo e sábio, que traz harmonia e equilíbrio ao mundo. Ele é respeitado por sua sabedoria e por sua capacidade de resolver conflitos e problemas. Importância Oxalá é um dos orixás mais importantes da religião yorubá, sendo reverenciado em diversas cerimônias religiosas. Ele é considerado o orixá da paz e da harmonia, e é invocado em momentos de conflito e desequilíbrio. Além disso, Oxalá é visto como um mediador entre os seres humanos e os deuses. Ele é responsável por manter a ordem e a estabilidade no mundo, e é respeitado por sua sabedoria e sua capacidade de resolver problemas e conflitos. Lendas e mitos De acordo com a mitologia, Oxalá criou o sol para iluminar o mundo e a lua para rastrear o tempo. Ele também criou as estrelas e os planetas, e deu a cada um deles um nome. Com isso, ele garantiu a prosperidade e a estabilidade no mundo. Oxalá também é conhecido por sua escada. Que é a passagem para o céu. De acordo com a lenda, ele criou uma escada longa e estreita que levava ao céu, e ninguém pode subir a não ser aqueles que ele permite. Outra lenda fala de quando ele foi desafiado por guerreiros que haviam desobedecido suas leis. Tentaram assassiná-lo, mas ele escapou e se refugiou no céu. Lá, ele criou seu próprio exército de estrelas e planetas para protegê-lo. Porém, não pôde evitar sua morte. Foi traído e ferido por uma flecha. Mas antes de morrer, ele havia criado um novo orixá, Yansã, que continuou seu trabalho de proteger o mundo. Culto ao Oxalá O culto ao Oxalá é um ritual sagrado que celebra a vida e a criação do universo, além de honrar o orixá como uma divindade. Pode ser realizado de diferentes formas, mas geralmente inclui a dança, a música, a poesia e a oferta de sacrifícios. Durante o ritual, os fiéis se juntam em um terreiro, que é um espaço sagrado consagrado ao Oxalá. Eles se vestem com roupas brancas e usam acessórios vermelhos. O ritual começa com uma oferta de sacrifício, que pode incluir animais, frutas ou ervas. Os sacrifícios são oferecidos para Oxalá como uma forma de agradecer por sua proteção e amparo. Depois disso, os fiéis cantam e dançam em honra de Oxalá, enquanto os sacerdotes oferecem orações e aceitam as ofertas. Além disso, durante o culto, os fiéis também podem fazer ofertas pessoais, como fazer uma promessa, ou fazer uma oferta em nome de alguém que precisa de proteção ou ajuda. Você já participou de algum culto ao Oxalá? Conta pra gente como foi sua experiência. Filhos de Oxalá Os filhos de Oxalá são conhecidos por sua sagacidade, paciência e compreensão. Eles são frequentemente vistos como pacíficos e diplomáticos, e são muito respeitados por sua bondade e compaixão. Eles são frequentemente vistos como líderes em suas comunidades, e são conhecidos por sua habilidade de reunir as pessoas, e promover a harmonia e o entendimento. Além disso, são conhecidos por sua dedicação e perseverança. São diligentes em suas buscas, e não têm medo da adversidade ou dificuldade. Eles entendem que com trabalho e perseverança, qualquer coisa é possível. Também têm um forte senso de responsabilidade, e são frequentemente vistos como modelos para outros seguirem. Que a sabedoria e a tranquilidade de Oxalá possam inspirar você a buscar sempre o equilíbrio e a harmonia em sua vida. Assim como Oxalá é um mediador entre os deuses e os seres humanos, você também pode ser um agente de paz e conciliação em seu mundo. Confie em sua sabedoria interior, e mantenha-se firme em seus valores, sempre buscando a paz e a harmonia em tudo o que faz.